Gente, é o seguinte, calma que eu vou explicar pra vocês aqui o início desse vídeo Já comecei diferente, cenário diferente, com uma roupa diferente, bro Mas vou explicar pra vocês, peraí, só um minutinho que eu vou parar a câmera aqui pra começar, tá? Gente, eu tô muito viciado em um jogo que chama Mobile Legends Bang Bang, bro E a Carol já tá me enchendo o saco, porque ela fala Ai, amor, você fica jogando esse jogo o tempo inteiro, não sei o que E aí eu pensei o seguinte Vou ensinar a Carol a jogar esse jogo comigo Porque dá pra jogar em dupla e vai jogar quem? Você, meu amor Gente, é o seguinte, esse jogo é um jogo MOBA Então é o que? 5 contra 5 É um jogo que você precisa derrotar as torres das pessoas e ela derrotar a sua E no final, quem matar a última lá, ganha a vitória E é um jogo bem levinho, tá bom? Ele é só 100 megas, então dá pra baixar no seu celular tranquilamente e você jogar de boa A gente vai jogar aqui só pra vocês verem um pouquinho E aí, basicamente, você entra aqui e aí vai ter duas equipes, entendeu? Ele procura a equipe que você vai jogar contra e é isso, certo? E agora vamos pra gameplay Então vai, amor, vamos pra cima deles, hein, mano? Vai, amor, vamos pra cima dessa torre aqui, moleque Já vamos, ó, pica o tiro, amor, vai! Pá! Matão! Vai, amor, tô matando todo mundo aqui Moscou, parou na minha frente, vai o tomatito, viu? É simples assim, mãe Nossa, eu não fico muito boa, não Vai, amor, tira deles Tô tirando, amor Ó, ó, ó Esquece Vamos fazer isso, rapaz Vamos fazer isso, rapaz Vamos fazer isso, rapaz Acabamos com a torre de cara, bate Agora eu vou viciar também nesse jogo Vocês vão passar as noites julgando Lembrando que estamos chegando no carnaval E do dia 21 de fevereiro até o dia 6 de março Todos os heróis vão estar mais fortes O jogo vai estar muito mais legal, tá bom? Então clica no primeiro link da descrição E já baixa, tá? É nóis Beijo E agora a gente vai fazer o mesmo pouquinho E baixa aí agora, tá? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte Vocês viram que eu fiz um vídeo Indo na escola da Mari Vivendo um dia de aluno, entendeu? Eu vivi um dia de um aluno de quinto De sexto ano Eu fiz prova Eu fui na cantina Fui no banheiro Fiz prova em dupla Tirei nove na prova Quer dizer o quê? Sou um aluno exemplar? Mais ou menos não Porque eles não passam E aí eu pensei o seguinte Vou fazer um vídeo Dando aula Pra Maria Pra amiga dela Vou fazer um vídeo dando aula Vou dar aula pra minha mãe também Vou dar aula pra Carol Como a gente tá com o Márcio aqui na sala Que é o professor de matemática da Maria Muito mais fácil dar uma aula de matemática pra ele Porque caso eu erre Sei lá Vou fazer uma conta Aí eu erro O Márcio Que vai ser meu aluno hoje E me corrige Vai ser meio estranho o aluno Corrigindo o professor Mas é o que acontece, né? Porque pode ser que eu erre lá Porque eu sou meio burro assim Então é isso Agora eu vou mostrar os meus alunos pra vocês E depois eu vou mostrar tudo direito Como que eu vou ser o professor dessa sala E pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve Vai aí embaixo Clica no botãozinho vermelho Pra gente chegar em 6 milhões de inscritos Pra uns 6 milhões Deixa o like Me segue no Instagram Faz tudo isso E é nóis Tamo junto Step 4 Haters Bro Vamos pro vídeo E vamos conhecer os meus alunos agora Bro Primeira aluna Da escola do professor idiota João Mariene Soltar Maria, tá preparada? Aula de matemática Eu vou pegar a prova difícil Quem errar vai ter que quebrar um ovo na cabeça Tá preparada? Não Ah, você tá com uma desvantagem Eu sou do quinto ano Você é do quinto ano Eu acabei de ir pro sexto Eu sou 3 dias do sexto É verdade Então consideravelmente você sabe coisas de quinto Porque você não aprendeu nada do sexto ainda direito Começou agora E você de quarto Porque você não aprendeu muita coisa de quinto Eu não sei Eu ainda vou ver a prova Mas o professor dado é professor de matemática É verdade Porque o pai é professor de matemática Você me ajuda, tá? Ajuda Hoje ele vai ajudar, sabe por quê? Porque ele também é meu aluno Vocês podem fazer uma prova em dupla Ah não, ninguém vai poder fazer prova em dupla com você Ele é o nerd da sala Ele é o CDF da sala Meu aluno também hoje Preparado? Será que você vai tirar 10? Eu vou dar aula de matemática, hein? Um pouco ansioso Gente, pra quem não sabe É o Marcio Ele é professor de matemática E ele vai ser meu aluno Talvez o professor erre alguma coisa O aluno me ajuda Sabe, não tem aqueles alunos com CDF Que sentam na frente? Já aconteceu Já aconteceu comigo Do aluno falar Professor, pô Tem um ponto ali que o senhor esqueceu Às vezes erra, acontece A gente tá aí pra aprender também O problema é que talvez eu erre mais do que eu acerte Não, acho que você vai ver Tira 9, né? Tirei 9 na outra prova, né? Então tá bom Um aluno meu aqui Meu aluno preferido É o queridinho do professor Ele é o queridinho do professor Neuzinha Tá preparada, mãe? Não Mãe, vai ter prova de matemática aqui E eu que vou aplicar a prova Não, eu não sei matemática Eu sei geografia, só É o seguinte Sabe geografia? Nunca Não, não começa nada É Você chama dor Então tá bom Mas tá preparada Vou dar uma prova pra você Tá, pode dar E ó, não quero ninguém colando no Márcio não, hein? Ó, tô aqui com a minha outra aluna Tá preparada? Vou pegar a cola? Muito preparada Estudou? Deita Ó, Maria Tá bom Tá bom Não vai Eu vou ficar de olho em vocês, hein? Ó, eu tenho mais uma CDF A Carol A Carol é mais uma aluna CDF aqui Preparada, amor? Tô preparadíssima Eu não vou pegar leve não com você, viu? Tô preparadíssima Então tá bom Essa aqui é a minha sala de aula hoje Do dia Tem os meus alunos, né? Ó, todo mundo sentado Ó, celular desligado Tá? Pra ninguém mexer no celular Vocês podem ver os grupinhos já Tem o grupinho das meninas ali Separado, né? Tá? Aí tem aqui meu aluno Meu queridinho Ah, eu amo ele Vamos lá Tem ali essas duas aí que eu nem gosto É, eu nem gosto Estão aí muito... Tô confiando em vocês, hein? Aqui tá a minha mesa O professor, certo? Vou passar as questões na lousa Ah, é prova Mas eu esqueci Que... Eu vou pegar o material Eu vou dar um... Eu vou pegar o material Vou emprestar pra ela Não, mas a prova vai ser Numa folha em branco Não tenho mais caderno Não tenho mais caderno Aí joga o caderno pra fora Carolina vai fazer a boa ação do dia Certo Você tem caneta? Não Mas a gente arruma Porque tem uma vermelha aqui É, a Maria tem um monte Aqui, ó Ó, sua caneta é vermelha Então, ó Todo mundo Já tá com o seu material Tá com o seu material Com o seu material O Marcio tá com o dele Maria Cadê o seu material, senhorita? Aqui, aqui tá um pouco na mochila Pronto Já tá bem vazia Pode pegar esse caderno agora E vamos para a prova Eu sou um professor bravo Gente, primeiro de tudo Vou pegar a prova aqui na internet E vou passar pra vocês Primeira questão Passar agora Ó, passar agora Vou passar Não, é porque o meu notebook descarregou E a prova tava lá, entendeu? Então, por isso que tá aqui no celular Não é porque eu sou um professor despreparado Não Ó, alunos A primeira questão Tô esperando ali Nossa aluna Preparado Ó a minha mãe ali, ó Rafa escrando O que que você tá aí, meu? É que eu esqueci o meu óculos Fala, né? Vem arrumar, desculpa Esquece o óculos Já da prova Vem falar isso Primeira Ponto, primeiro cálculo aqui, ó Quatro Vezes mil Certo? Vou dar alternativas pra vocês também Pra facilitar um pouco Mais Três Vezes Dez Mais Cinco Vezes um Certo? A conta aqui daqui a pouco Vezes três Vou contar as alternativas agora pra vocês Alternativa A B E C 4.035 5.034 Ou 4.305 Essa é a nossa primeira conta Meio degradê aqui, né? Tá meio errado Tá meio errado Alternativas aqui Vamos ver aqui como estão as minhas alunas Professor, eu terminei Ah, Caroline já colocou a alternativa dela aqui Certo? Tá ok Minha mãe tá ali ainda Ó, o Mar Ó, o Mar Olha essa menina Que menina Eu amo esse aluno Eu amo esse aluno aqui Eita! A minha mãe botou a alternativa A, B e C Ela ficou na dúvida Aí ela falou Vou botar as três Mãe, você tá... Mãe, você tá colando Você tá colando Tá colando Mãe, para Você tá colando Deixa eu... Ó, já colocou Já respondeu a sua também Tá bom Só falta a Neuza ainda Certo? E falta vocês duas ainda, hein? O senhor não manda minha vida É A Talvez seja B ou pode ser C Calma Eu vou explicar pra vocês ainda Entendeu? Ó, a Maria já colocou a primeira resposta aqui Ela falou A Mas talvez seja A, B ou A, C Uma boa teoria Entendeu? Eu achei legal Hum A Mas talvez B ou C Faz sentido Certo? Eu vou passar corrigindo depois, hein? Caderno de todo mundo Mãe, e aí? Como é que tá? Seguiu? Deu tudo certo Deu tudo certo Tá, você colou, né, mãe? Deu tudo certo Olha só Eu vou passar dando o visto certo Vou começar com você aqui, Neuza Só não tem a tira, né? Não tem o plano de preparo Não precisa? Não precisa? Porque só a alternativa é meio ponto Deixa eu ver, Neuza Essa ponta aí está certa Você fez aqui? Você escreveu um monte de número É, então, aí, ó Pergunta pra ele, ali, ó Eu colei igualzinho, Neuza Ó, que menino Ó Ó lá, eu colei igual Certo Vou dar um meio certo pra você, né? Porque você confundiu Você confundiu muito Aqui na questão de Entendeu? Você tem que fazer a multiplicação primeiro Não é possível Porque eu fiz igual dele Tem que ficar igualzinho Você copiou igualzinho? É Já que você copiou igualzinho Quer dizer que você se dedicou na sua cola Se você se dedicou na sua cola Eu vou dar o certo inteiro Tá bom? E, ó, se possível olhar dela Eu vou mostrar o caldo Tô aqui com a Mara Você acha que tá certa a sua? Certíssima Deixa eu ver Alternativa A Correto Mãe, você colou Você colou, entendeu? Carolin Cadê a sua conta, Carolin? De cabeça Ah, tá Ah, tá O que vocês acham? O que você acha, Mara? Não, essa conta dá pra fazer de cabeça Eu acho que ela tá correta E aqui na minha prova eu gosto de Ah, tá De visualizar a operação Então você tem que explicar pro seu aluno Ah, mas eu acho que Realizei o cálculo A maior nota tem que ser a minha Eu também acho que tem que ser do Marcio É ela Eu exemplifiquei bem Não, ele fez Gente, eu fiz de cabeça A maior nota tem que ser minha Ó Mostrando quanto funete Pode? Ai, tá bom Então eu vou fazer a conta Eu não vou Vamos aqui pra nossas duas alunas A Maria fez um Por que? Adorei Adorei Porque olha o que ela fez Maravilhoso Vai levar certo Vai levar dois pontos Só na primeira questão Sabe por quê? Porque ela não fez a conta Mas ela colocou assim Professor lindo Dois pontos Dois pontos Marmelada Não Colocou Dois pontos Três certos Deixa eu ver Professor lindo Dois pontos Professor não vale Ela me copiou A Maria colou Colou Não pode Caroline A primeira fez seu cálculo Olha só que aluna exemplar Vou dar o certo até com a sua caneta Obrigada Mãe, você colou E sabe o que é o pior? Você colou um pouco do Mar Você colou um pouco da Mara Né? Não, eu coloquei dele Só um pouquinho Eu colo dela Não sei Entendi Ela colocou A Aí você falou Será? Aí colou A Então tá bom Não, mas não Vamos pra segunda alternativa agora Tá bom? Talvez seja mais difícil Talvez mais fácil Eu não sei se vai ser mais difícil Ou mais fácil Porque eu ainda nem pesquisei na internet Qual que vai ser Ou mais fácil Não sei, vamos ver Gente, então é isso, tá? Vamos pro segundo cálculo Ó, todo mundo tira nota nesse aqui? Todo mundo acertou isso? Tá melhor A minha sala é perfeita, tá vendo? O professor desse aqui Ensina tudo passo a passo Faz tudo bonitinho Não tem forma não tirar daí Uma escola, ela recebeu uma doação De três caixas de livro Certo? Três caixas de livro E eu não quero colocar a questão inteira na lousa Porque senão vai demorar muito Então eu vou colocar as caixas de livro Quantos livros tinha em cada caixa? Três? Tá bom Aqui é uma caixa, tá? Três caixas Uma caixa de livro Continha mil livros Outra caixa Eita, tá errado, peraí Gente, não, não, ó Três caixas Tinham mil livros Então aqui, ó Três caixas Certo? Três caixas Mil livros Oito caixas Tinham cem livros Oito caixas Gente, que nem eu sei fazer Vi um monte de coisa aí na compra Peraí, eu peguei aqui na internet Oito caixas de mil livros Mais cinco pacotes Professor, tá faltando um zero Não, aqui é cem, aqui é cem Tem mais dois depois Mais cinco pacotes de dez livros Então vamos supor que seja caixas Certo? Dez livros Tudo isso mais nove livros Alternativa A B D Certo? Três mil oitocentos E cinco Trinta mil oitocentos E nove E oito mil Quinhentos e não bem Gente, é isso aqui, ó Basicamente Três caixas Tinham mil livros Oito caixas Cem livros Cinco caixas Dez livros Mais nove livros As alternativas estão aqui Meus alunos estão Carol, já terminou? A Carol é muito nerd Três mil Alternativa B Será que tá certo? Esperamos que sim também Porque eu não tinha uma resposta Tô atrapalhando, vou, né? Tô aqui na frente da Mara Aí você tá aí copiando dela, né? Não, ela copiou de mim dessa vez Ai, que que eu tô mentindo Não é verdade Olha, eu acertei, professor Todo mundo indo muito bem, hein? Ó, esse menino aqui não dá Vai levar dois certos, hein? Pois, dois certos Cada canto aqui, ó Um certo aqui do lado E um certo aqui do outro Eu venho Ó, alternativa B A Mara aqui, deixa eu ver Gente, vocês estão muito CDF No meu gosto A Caroline Todos os meus alunos são assim, meus Exemplar Fugiu Gente, que que a Maria tá aqui atrás escondida? Tem alguém aqui atrás escondida? Ou não tem? É porque ela falou Ela gosta de ficar mais isolada pra fazer a conta, entendeu? Vocês estavam conversando muito Deixa eu ver Alternativa B Mas sim, sem conta E sem professor lindo Meio certo Vou colocar, professor Meio certo A Maria tá ali atrás Vamos ver o que a Maria ousou em fazer Gente, a Maria fez o cálculo dela aqui Deixa eu ver A resposta dela João lindo Resposta B Não quero estudar B Já assinado Maria Nota Mereceu Deu palco Mereceu Deixa eu ver o seu Professor lindo com outra cor Ele veio de branco Agora azul Certo Mano, minha sala é maravilhosa Ninguém errou nada, né? Mesmo minha mãe dando uma colada ali Minha sala é linda Perfeita Maravilhosa Todo mundo tirou 10 Meus alunos queridos Eu gosto mais do Márcio Eu gosto mais do Márcio A Carol também A minha merda Seis duas aí Seis duas aí Não sei não A Carol realmente é boa É boa, não é? Quietinha, na dela Fez tudo direitinho A deusa também É Boa, mãe Você tá pagando eles, né, mãe? Pagou a Maria e tá pagando Olha só Então é isso, gente Esse foi o vídeo Eu sendo professor deles por um dia Mara, muito obrigado Sem você nada disso seria Isso teria acontecido Gente, pra quem não sabe A Maria é a diretora do IED É o colégio da Maria Que a Maria estuda atualmente Aqui na Zona Leste O colégio maravilhoso E aí, se você estudar aqui Você pode A Maria você vai ver Porque a Maria estuda aqui Com certeza E eu você pode ver Às vezes Porque do lado eu broto, entendeu? Tô fazendo nada Eu falo pra Maria Estudar também hoje Que nem eu fiz, entendeu? Então é isso Tamo junto Valeu, Márcio Tô um bom professor Foi, foi Tá aprovado Não tô Não tô Tá aprovado Prefiro mais É porque Você viu o que ela falou? Prefiro mais E aí eu tiro nota Aí fica assim Mas a Maria, ó Como é puxar saco Tá vendo? Tá vendo? Não soube responder a última questão Fez o quê? Vou apagar a lousa Pra ganhar uns pontos Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu, professor, por um dia Um beijo Dev for haters Bro, é nóis Pelo pão Pelo pão Pelo pão Pelo pão